Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, vamos falar de campeonato paranaense aqui, vamos falar de estadual, do ruralzão? Porque a gente começou o rural falando assim, nossa, o Atlético mais uma vez entra como favorito, o Tetra vem, as coisas vão ser mais tranquilos que no ano passado, não tem adversário, Curitiba na Série B, Paraná já morreu, o Operário não vai oferecer tanto perigo, o Londrina ninguém lembra quem é, beleza. A gente achou que estava tranquilão, a gente achou que estava tranquilão, que ia ser muito mais fácil do que foi no ano passado, que teve paralisação por Covid e tudo mais, geração sub-20 aí, voando, já já, mingote, dener. A gente falou assim, problemas não vamos ter, vamos ter um processo tranquilo, a gente precisa que esse processo seja tranquilo, porque a gente quer contar com esses jovens talentos, essas pedrinhas preciosas, na equipe principal. Então estava tudo no esquema, assim, o clube falou, é dessa vez que eu revelo uma leva de craques, Petralha já estava contando os milhões aqui, Vinícius Mingote, 12 milhões, Jaja, 30 milhões, Jaderson, 2 milhões, Enfim, tudo no esquema. Mas aí chegou o nosso grande rival na temporada. O nosso grande rival na temporada. Não é Curitiba, não é Paraná, não é André, não é Operário, não é FC Cascavel, não é Maringá. Vou até me aproximar aqui do microfone. Nosso principal adversário É você, FPF. É você, presidente Helio Cury. É você, Federação Paranaense. Por quê? Por quê? Eu vou explicar o porquê. Obviamente, lidar com uma situação de Covid, uma bandeira vermelha no Estado, não é uma situação fácil. Acho que ninguém acha que, pô, beleza, não tem que paralisar, ou, pô, a Federação tinha que agir de maneira diferente. Isso aqui, pô, é beleza. Tamo tranquilão, tamo alinhado. A Federação tinha que agir como os órgãos públicos, Ministério Público, Ministério da Saúde, enfim, Secretaria de Saúde, acham que tem que ser levado em consideração, porque não adianta o futebol ir pra um lado e a saúde pública ir pro outro. Isso não tô debatendo aqui. Pô, irmão. Mas você quer me liberar jogo? Você quer me liberar a porcaria do jogo contra o FC Cascavel na segunda, dia 22? Mas você não quer liberar treino? Você não quer liberar treino? Ô, Federação. Ô, Federação. Que isso, gente? Porque, pô, parece brincadeira, mano. Sem sacanagem, parece brincadeira. Nem se a gente tivesse lá em setembro, na meiuca da temporada, isso faria sentido. Mas o Atlético jogou um jogo e já não treinou com o seu treinador, né? Com o Lazzarone, nesse jogo que ele atuou, aconteceu a Norte. Ainda era o Antônio Oliveira, que hoje é o técnico do principal. Então, o Bruno Lazzarone teve umas reuniões ali com o elenco via Zoom, via Skype, sei lá, qual foi a ferramenta utilizada pras reuniões. E tu já quer botar o cara pra jogar? Sério? Vocês já querem botar esses garotos que, pô, precisam aproveitar as chances do Campeonato Paranaense pra jogar de qualquer maneira? Porque, cara, eu sei que o futebol brasileiro não valoriza tanto o treino. Eu sei. Pô, irmão. Isso aí é contra a saúde dos caras. Vai estourar uns dois, três moleques nisso aí, cara. E aí, como é que fica? O prejuízo fica pra quem? Pro moleque que perde tempo de temporada? Pro clube que vai ter que lidar com o jogador machucado? Pro empresário, menos pra federação? Precisa ter o mínimo de organização, pô. O mínimo. Não tô pedindo muito, não, porque a gente não espera muito isso nem da CBF, nem das federações. Mas a gente precisa entender que a federação tem o mínimo de noção como se faz futebol. E, pô, beleza. Pode ser um regenerativo. Mas o treino faz parte do jogo. Os jogadores precisam treinar. Eu não tô falando nem questão tática que nem questão técnica. Isso aí é outro papo. Mais aprofundado. Tô falando questão física. A gente pode perder atletas com essa falta de organização. Com essa sacanagem. Sabe? E, além disso, cara, eu, Thiago Marquezine, adoraria ver o Atlético tetracampeão paranaense. Ia ser foda. Adoraria mesmo. Do fundo do meu coração. Mas eu acho que o grande mérito do Atlético não é ser tetracampeão. O título é consequência. O processo é revelar bons jogadores pra gente utilizar ao longo da temporada. Por que o título de 2018 foi muito maior que o de 2019 e 2020? Porque o título de 2018 basicamente que ele denciou Bruno Guimarães, Genalódi, Léo Pereira e tudo mais, sabe? Mostrou que tinha jogadores ali suficientes pra equipe principal usar e se recuperar. Então eu quero isso. Quero sair ali pelo menos 4, 5 jogadores pra equipe principal utilizar. Matheus Angelou, Lampatric, independente de quem seja. Mas eu acho que esse processo precisa ter o mínimo de organização pra ser bem feito e o Atlético poder usufruir do bom elenco sub-23 que tem ou sub-21 que seja. Sabe? Porque não adianta você prospectar, você encontrar bons talentos se esse processo não é bem feito e ainda mais se esse processo é atrapalhado. Então o Atlético tem uma ideia inovadora, o Atlético age de maneira especial, levando em consideração o resto do futebol brasileiro. não tô falando do futebol paranaense. O Atlético ensina como jogar o campeonato estadual pra todo mundo. Tanto que tem uma galera se inspirando no Atlético. Não vou falar nem copiando, vou falar se inspirando. Aí o que que a federação faz? Tira todas as ferramentas pra esse processo que é a referência poder dar certo. sabe? Se eu fosse a federação paranaense, cara, eu utilizaria esse case do Atlético como case de sucesso. Olha como o campeonato estadual é bem aproveitado e revela grandes jogadores e vem mais por aí. Mas não, mas não. Os caras tiram a possibilidade do Atlético continuar um processo que como eu falei é referência nacionalmente. Então, como o adversário do Atlético como eu falei não é Curitiba não é Paraná não é Operário não é Londrina é a incapacidade de executar o processo é a dificuldade de botar pra jogar da melhor maneira possível com o esquema tático bem definido com o melhor time ali seus garotos que é uma geração excelente e principalmente o risco desses garotos se machucarem. É revoltante assim, cara. Quando você lê a notícia assim, acaba sei lá você fica pensando quem faz o futebol no Brasil, cara? Porque pô até pensando com a cabeça da diretoria do Atlético os caras devem olhar essa situação e falar pô, não é possível não é possível parece que a gente tem que jogar esse campeonato paranaense com 18 jogadores ruins pra ver se faz algum sentido porque não é possível eu fico revoltado e fico realmente muito chateado porque eu espero o campeonato paranaense que é o momento de ver mais os jovens é o momento que eu consigo entender mais ou menos quem pode fazer qual o papel e esse campeonato paranaense vai ser impossível você fazer qualquer avaliação pelos gramados péssimos pela maneira que a federação trata pela dificuldade de se treinar sabe então sei lá vou parar por aqui antes que eu fale mais besteira valeu rapaziada tamo junto